É de se admirar um roteiro tão maluco com uma marca de brinquedo tão gigante, aprovado nos cinemas. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes. E hoje eu tô aqui pra falar sobre Barbie, novo filme da Greta Gerig, que serve aí como primeiro projeto live action da boneca da Mattel. Mas antes eu pedi pra você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos. E estamos aí na semana da grande dobradinha nos cinemas com Barbie e Heimer, começando com o filme da Barbie que tem gerado tantos memes, movimentação, muito hype aí nas redes sociais. O filme promete ser um grande fenômeno de bilheteria, mas antes de falar sobre o filme em si que tá chegando aos cinemas nessa semana, eu queria relembrar todo o processo que foi levar a Barbie nos cinemas, porque ele começa há um tempo atrás. A primeira grande movimentação pra fazer um filme da Barbie em live action começa em 2014, quando a Mattel fecha um acordo com a Sony Pictures pra tentar fazer um filme live action da boneca. A Jenny Bix, que trabalhou em vários episódios de Sex and the City, foi contratada pra escrever essa primeira versão do projeto, que teria a supervisão da produtora Amy Pascal, que ficaria em cima tentando desenvolver esse projeto por vários anos. Um tempo depois, a Diablo Cody, que ganhou um Oscar pelo roteiro de Juno, entra pra trabalhar numa nova versão desse projeto, assim como várias outras roteiristas ao longo dos anos. É um desses projetos que Amy Pascal queria muito tirar do papel, mas que ele não conseguia chegar numa forma que agradasse todo mundo. O filme da Barbie ganha uma grande força de desenvolvimento, quando em 2016, a comediante Amy Schumer é contratada pra estrelar o filme como a Barbie, além de co-escrever o roteiro, que na época tava com um draft sob supervisão da Hilary Winston. Mas em junho de 2017, a Amy Schumer deixa o projeto, depois de algumas diferenças criativas, e a gente tem vestígios aí dessa história e desse roteiro vazados na internet, é fácil de achar. No mês seguinte, a Sony tenta mais uma vez tirar o projeto do papel, agora postando num roteiro da Olivia Meech, que trabalhou em Oito Mulheres e um Segredo, além da diretora de TV, Alithia Jones, e dessa vez eles queriam a Amy Hathaway no papel principal da Barbie. Mas o projeto não vingou, e o acordo da Mattel e a Sony acabou expirando, o que levou a Mattel a fechar um novo acordo agora com a Warner Bros., que imediatamente colocou a Margot Robbie pra produzir e estrelar o projeto, com a possibilidade da Patty Jenkins, do Mulher Maravilha, ser a diretora do filme. A Margot Robbie então contrata a Greta Garrick e o Noah Baumbuck pra escrever o roteiro. Eles acabam conversando até chegar no ponto em que a Greta Garrick assume a direção do filme. E com um elenco gigantesco e 145 milhões de dólares de orçamento, as filmagens do filme da Barbie acontecem entre março e julho de 2022, com a promessa de que a Warner daria liberdade total pra Greta Garrick. E olha, depois de assistir o resultado final agora, finalmente, né, dá pra dizer com toda certeza que o filme da Barbie é um filme de autor e um bem divertido. A história do filme começa na Barbilândia, quando Barbie, vivida por Margot Robbie, começa a questionar a artificialidade de seu mundo plástico, levando a uma série de acontecimentos estranhos. Para encontrar a verdade, ela embarca em uma viagem para o mundo real, acompanhada de Ken, vivido por Ryan Gosling. Eu acho que o filme da Barbie é o tipo de projeto que gera interesse e expectativa, pelo menos no nível que foi em relação a esse filme, justamente pelo talento envolvido, né, e não só pelo fato de que a gente tem a Margot Robbie no papel principal, mas porque Greta Garrick e Noah Baumbach não são duas pessoas que você imaginaria num filme que, essencialmente, é pra vender brinquedo, né, a definição literal de um filme de boneco. Acho que a Greta Garrick fez uma carreira bem sólida como diretora, depois que ela fez o Lady Bird, e o excelente Adoráveis Mulheres, eu adoro a adaptação dela do Little Women, além de ter o marido dela, que é o Noah Baumbach, um cara bem famoso no mundo independente, ele escreveu e dirigiu a história de um casamento, é uma dupla muito incomum, e que você pensa, bom, se eles deixarem esses dois trabalharem à vontade, o resultado vai ser algo fora da curva, não vai ser só um filme pra vender brinquedo. E definitivamente não é, eu acho que esse é o grande ponto a se elogiar de Barbie, porque você percebe que a Greta e o Noah pegaram esse roteiro e foram pra um caminho bem criativo, e aquele que eu considero o mais sábio quando vai fazer um filme de marca, de brinquedo, que é o da metalinguagem. Você tá nesse universo onde as bonecas realmente são bonecas, vivendo sua própria realidade, e o mundo real existe e garante interferências nesse universo. Isso dá margem pra várias referências de metalinguagem, quebras de quarta parede, tem uma narradora iniciante da Helen Mirren, que é muito engraçada, muito sagaz, ela faz uns apontamentos ao longo do filme, assim, que são muito divertidos, ainda mais pra gente que acompanha a indústria de Hollywood, de entretenimento, tem referências a Warner Bros. também. O que não deixa de remeter um pouco ao filme que eu imaginei que serviria como referência, que é a animação Uma Aventura Lego, de uns anos atrás. Não por acidente, até o Will Ferrell tá nesses dois filmes. Tudo que a Greta Gehrig faz pra trazer essa artificialidade proposital, nas cenas da Barbie Land, são bem legais, porque você tem todo o elenco atuando de uma forma bem forçada, bem artificial, bem vazia em alguns extremos, né? O que garante performances bem engraçadas, um tom bem cômico durante o filme inteiro, né? E quando os acontecimentos estranhos começam a acontecer, você vê aquela influência bem gritante do show de Truman, do Peter Weir, do Matrix, das irmãs Wachowski, o que garante uma jornada bem clássica, né? Pra encontrar a verdade, pra expandir os horizontes do seu mundo, levando aí no subgênero do peixe fora da água, que é quando a Barbie e o Ken chegam no mundo real. E, obviamente, né? Acostumados com aquele mundo plástico, colorido, onde a figura feminina é muito mais poderosa, mais empoderada do que a do homem, indo pra uma Los Angeles, onde é justamente o contrário, é muito interessante. E eu fiquei bem surpreso em ver como o personagem do Ken reage a tudo isso, porque ele aprende sobre o conceito do patriarcado, de como a dominância do homem é maior no mundo real, e isso leva o filme pra uma direção que nenhum trailer mostrou, eu nem vou me aprofundar muito nesse setor do filme, mas é bem surpreendente, eu não tava esperando por isso, mas é uma ideia engraçada. Acho que tem um arco geral muito bonito aqui, que tem uma dose bem grande de existencialismo sobre identidade, descobrir quem você é, e nesse centro eu acho que a Margot Robbie faz um trabalho espetacular, eu acho que ela sempre foi carismática, sempre foi divertida, especialmente com uma arlequina da DC, mas eu nunca vi ela tão solta, tão à vontade, tão radiante assim, né, fazendo uma personagem tão ingênua que realmente espera o melhor de tudo, e quando ela vai passando por essas transformações, você tem uma carga dramática e melancólica que não esperaria num filme da Barbie, né, mas eu acho que a Margot Robbie arrebenta, ela entrega tudo que você poderia imaginar de um filme da Barbie. Eu preciso dizer que eu esperava um pouco mais da dinâmica Barbie, né, da química de Margot Robbie e Ryan Gosling, eu achei que seria um filme realmente sobre a dupla deles, sobre eles tendo um companheirismo, uma amizade, e eu sinto que o filme exige que você construa melhor a relação deles antes das reviravoltas que acontecem depois, mas eu gostei de ver o Ryan Gosling como Ken, eu sempre acho que quando ele se permite fazer comédia e virar um palhaço, como é o caso do Dois Caras Legais, que é o melhor papel dele pra mim, eu acho que os resultados sempre são muito bons, e o Ken aí com certeza vai ser um dos papéis que muita gente vai lembrar ele, tem o ponto de virada do filme onde acontece uma grande transformação, e que pra mim, né, sem entrar muito em detalhes assim, é uma ideia muito boa, eu gosto do que eles estão tentando construir aqui, mas é o ponto do filme pra mim em que a mensagem e o humor começaram a ficar meio repetitivos, eu acho que eles batem muito numa tecla muito específica durante todo esse arco aqui, e que na minha opinião é quase como se fosse uma distração da jornada da Barbie, do que tá acontecendo com ela, do que ela precisa fazer, você tem um grande bloco acontecendo ali, de novo eu não quero estragar, não quero falar o que é, mas é definitivamente o elemento que você percebe que a Greta Gehrig teve bastante poder criativo nesse filme. E assim, completamente relativo e pessoal, mas o humor pra mim, às vezes, ele pode ser meio bobo, ele pode ser caricato e cartunesco demais, eu, por exemplo, não vejo tanta graça em números musicais que abraçam a cafonice assim, pra ser ridículo de propósito, e beleza, isso é pessoal, eu acho que o humor e as piadas funcionam no geral e vão funcionar pra maioria das pessoas, mas não foi 100% do tempo o meu tipo de humor, assim. E caminhando pra alguns outros elementos que pessoalmente eu não gostei do filme, eu acho que tem um núcleo humano envolvendo a America Ferrara e a personagem da filha dela, que, assim, são muito importantes, eles exigem um trabalho dramático ali pra compensar uma transformação e uma reviravolta, e eu acho que simplesmente é inexistente, eu acho que apesar das duas atrizes serem boas, não tem a catarse necessária pra virar a chave na posição de uma das personagens ali, eu acho que precisaria de um pouquinho mais de tempo, eu achei meio superficial, né, eu sei que a gente tá falando de filme da Barbie, mas é um filme da Barbie com existencialismo e crise de morte, sabe? E quando você tem essas duas personagens humanas, precisaria de um pouquinho mais de trabalho ali. E eu também destacaria que tudo envolvendo o Will Ferrell, os executivos da Mattel, é bem fraco, assim, tem um momento do filme que eles estão numa situação urgente, indo atrás da Barbie, e eles meio que somem do filme por 20 minutos e só aparecem quando precisa. E me incomoda um pouco, porque esse personagem do Will Ferrell é praticamente a mesma coisa que ele faz na Aventura Lego. E eu tava ficando meio preocupado, porque tudo isso vai acontecer na segunda metade do filme, eu gostei do começo, e aí quando começou a entrar nesse lado, eu pensei, putz, eu acho que o Barbie tá se perdendo. Mas, felizmente, eu acho que, no ato final, a Greta Gerig consegue voltar pra intenção original dela, pra o que essa jornada da Barbie, da Margot Robbie, tava querendo dizer, e eu acho que o resultado é muito bonito. Eu acho que, tanto no Lady Bird, quanto no Adoráveis Mulheres, a Greta Gerig tem uma sensibilidade, uma emoção e um senso de catarse quando ela tá lidando, às vezes, com personagens que são mães, que são filhas, que é muito forte, e não é exceção no Barbie. Eu acho que tem uma resolução muito bacana, que permite que a Greta Gerig faça execuções visuais um pouco mais surrealistas, um pouco mais dinâmicas, né, algo que ela não tinha feito nos filmes dela até então, que garante um bom aproveitamento do design de produção, dos figurinos. Eu acho que a fotografia do Rodrigo Preto não é tão impressionante, mas tá servindo ao propósito de artificialidade desse filme. Olha, gente, Barbie é mais ou menos o filme que eu tava esperando quando ele foi anunciado, essa brincadeira de metalinguagem, de mundo artificial, de beber um pouquinho da fonte do Matrix, da aventura Lego, mas embalado aí num filme que é bem divertido, ele é engraçado, tem ótimas performances da Margot Robbie, do Ryan Gosling. E apesar de eu não ter achado um grande filme, de eu ter achado tão perfeito como a internet pode estar sugerindo, definitivamente é uma jornada bem leve e divertida, com uma camada extra de melancolia e existencialismo que são muito bem-vindos. Pra Barbie, eu dou uma nota 7. Deixem nos comentários depois o que vocês acharam do filme da Barbie e o que vocês acham da Greta Gerwig como diretora. Eu, pessoalmente, acho que é um dos nomes em potencial aí mais interessantes dessa geração. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.